Música Os parlamentares discutiram nesta terça-feira a mensagem do governo que propõe uma atualização dos valores da gratificação de habilitação profissional dos policiais civis do Rio. A GHP é paga aos policiais que realizam cursos de qualificação. Os que tiverem formação profissional, por exemplo, terão um aumento na gratificação que vai de 10% para 90% do salário base. Quem tiver aperfeiçoamento profissional vai ter aumento de 15% para 95%. Especialização profissional de 25% para 100%. E para curso superior de polícia, a GHP sobe de 30% para 105% do salário base. O texto foi aprovado e retorna ao governador para a sanção. O ajuste já estava sendo trabalhado e previsto dentro do processo, todo o que nós entendemos de valorização da segurança pública. A gratificação é efetiva no salário do policial. A possibilidade de que ele seja qualificado é ainda maior, dando a ele a chance de aprender mais para servir melhor à população. E por isso a sua gratificação, que já será maior, ele vai ter a possibilidade de ganhar isso como salário e poder servir melhor à população. Empresas da área de turismo que desenvolvam programas permanentes para incentivar os funcionários a aprenderem a linguagem de libras podem receber uma certificação. Proposta da deputada Alana Passos cria o selo Empresa Incentivadora da Aprendizagem e Aplicação da Linguagem de Libras com o objetivo de homenagear negócios que promovam o turismo receptivo no estado do Rio. O selo deve ser concedido pelo governo do estado, acompanhado de um diploma. O projeto aprovado segue agora para análise do governo. E a deputada Tia Ju quer incluir ao termo de pessoa com deficiência quem receber diagnóstico de disfunções linfáticas de origem primária ou secundária. A ausência da vascularização linfática em membros superiores e inferiores do corpo humano pode trazer desconfortos de ordem física e psicológica. O intuito da proposta é fazer com que essas pessoas também possam usufruir dos benefícios já previstos em lei para pessoas com deficiência. O texto aprovado depende da sanção do governo para se tornar lei. A pessoa perde totalmente o movimento daquele membro atingido por essa disfunção. Geralmente há um acúmulo de líquido naquela localidade que impede a mobilidade delas. Acontece muito com as mulheres que fazem esterectomia e que não fazem a fisioterapia a tempo, não porque não querem, mas por não ter acesso. E é uma doença conhecida como elefantíase. E essas pessoas param de trabalhar e não conseguem nem fazer minimamente um tratamento. Já incluído na categoria da pessoa com deficiência, elas terão direito a benefícios que darão possibilidade de continuar com um tratamento mínimo. O deputado Atila Nunes apresentou proposta que altera a lei do direito ao aleitamento materno no estado do Rio. O parlamentar quer aumentar a multa para estabelecimentos que constrangerem mulheres que estiverem amamentando. O novo texto faz uma distinção para templos religiosos, onde devem ser oferecidos espaços reservados para amamentação. O projeto também estipula multas mais altas para os estabelecimentos que descumprirem a norma, que podem ultrapassar 10 mil reais. A proposta recebeu três emendas e retorna às comissões. Não existe nenhuma restrição à amamentação em prédios públicos ou privados. No caso dos templos religiosos, dependendo da religião de cada um, às vezes o fato de amamentar, sei lá, durante o culto, alguma coisa, pode causar um conflito de natureza religiosa. E aí, nesse caso, a lei estabelece que o templo religioso deve ter um lugar próprio para isso. O templo religioso que não fizer questão pode amamentar em público, amamenta em público, nenhum problema. A conectividade pode se tornar um dos deveres que o Estado deve assegurar para garantir dignidade aos cidadãos fluminenses ao lado de saúde, educação, transporte, moradia. É o que diz a proposta de emenda à Constituição assinada pelo deputado Luiz Paulo e pela deputada Marta Rocha. O texto altera a Constituição do Estado para incluir o acesso à internet como garantia de cidadania. A proposta foi aprovada com 47 votos favoráveis e dois contrários e retorna a pauta para mais uma votação. Não há democracia, sob o ponto de vista do acesso à internet, sem que você garanta sinal para todos. As comunidades carentes, as periferias, ter conectividade é a garantia de participação do processo social, mas também para melhor qualificação, para venda de produtos, para se livrar das garras do narco e das milícias. A internet coloca o cidadão na sua cidade, no seu Estado e no mundo. O arco metropolitano pode ser reconhecido como de relevante interesse econômico do Estado. Com isso, os empreendimentos localizados às margens da rodovia vão poder receber tratamento prioritário e benefícios fiscais por parte da administração pública. A matéria do deputado Rosenberg Reis ainda retorna a pauta para mais uma votação. O projeto do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, e mais 21 parlamentares, autoriza o governo a conceder aumento da GRET, A gratificação de regime especial de trabalho aos policiais e bombeiros militares do Estado. Aspirantes a oficial, subtenentes, sargentos, cabos e soldados devem receber a gratificação no valor de 150%. A regra deve valer para ativos, inativos e pensionistas. O reajuste da GRET para os praças foi incluído na lei aprovada em dezembro do ano passado, que criou o sistema de proteção social dos militares. Mas o governo vetou o aumento e o veto foi mantido pelo plenário. O texto recebeu seis emendas e segue para análise das comissões. Municípios em situação de calamidade pública ou emergência, como é o caso de Petrópolis, podem receber do governo, em 2023, um repasse de ICMS equivalente ou maior ao recebido em 2019, ano anterior à pandemia da covid-19. A medida proposta pelos deputados Luiz Paulo e André Siciliano e pela deputada Lucinha tem como objetivo estabelecer um valor mínimo para o índice de participação dos municípios. Esse índice é calculado sobre 25% do total arrecadado de ICMS pelo Estado no ano anterior. O projeto aprovado será encaminhado para análise do governador. Petrópolis e outros municípios foram prejudicados fundamentalmente em fevereiro por causa das chuvas. Petrópolis novamente se agrava em março. E a gente está com um olhar no futuro, que é que em 2023 seja válido o IPM, o índice que distribuiu o ICMS no ano de 2019. Porque não teve tragédia de chuvas muito prejudiciais, a pandemia ainda não tinha afetado a economia, então é um ano simbólico. Estabelecimentos industriais localizados nos municípios de Cachoeiras de Macacu e de Tanguá podem ser incluídos no tratamento tributário especial de ICMS. O projeto do deputado Anderson Alexandre altera a lei de 2015, que já contempla 50 cidades do Estado do Rio. O projeto aprovado segue agora para sanção ou veto do governador. Parlamentares que integraram a CPI do feminicídio propõem a criação de um concurso de trabalhos sobre violência de gênero para estudantes do ensino médio da rede pública estadual. Com o título Olhar do Colega que Protege, os trabalhos podem ser feitos em formato de redação, vídeo ou música. E a premiação deve acontecer uma vez por ano. O projeto prevê ainda a formação de uma comissão com representantes da Secretaria de Educação, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher para definir as regras do concurso. A proposta recebeu 12 emendas e volta para as comissões. As delegacias de polícia do Estado do Rio podem passar a oferecer atendimento humanizado feito por psicólogos a mulheres vítimas de violência doméstica ou sexual. O projeto da deputada Marta Rocha recebeu duas emendas e retorna às comissões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho